Gente, sucesso no que vem, ei coração, bora em minha reproduções, o amacado sucesso aí Não adianta buscar meu nome e o legenda, se você sabe que ele vai ficar gravado na sua memória Não adianta buscar meu nome e o legenda, se você sabe que ele vai ficar gravado na sua memória Não adianta buscar meu nome e o legenda, se você sabe que ele vai ficar gravado na sua memória Não adianta buscar meu nome e o legenda, se você sabe que ele vai ficar gravado na sua memória